E aquela assim é... Que tal? Fazer de conta que está tudo bem Não precisa dizer que me ama É só representar Às vezes é melhor fingir Às vezes é melhor mentir Tentar fazer alguma coisa Pra não ver o nosso sonho Sonhado Sofrido E quase realizado Assim tão de repente desmoronar É impossível dizer que acabou Se existem momentos felizes Não existe um casal perfeito Que bata no peito Que possa julgar Que possa jurar Que não tiveram crise Não existe um casal perfeito Não existe um casal perfeito Não existe um casal perfeito Ele assistindo E toda a família dele Darla, um beijo pra você Manda um abraço aí Pro rapaz lá do Chico Mineiro Pão de queijo Chico Mineiro Um abraço A gente tem que trabalhar ali no WhatsApp É Não existe um casal perfeito Não existe um casal perfeito Não existe um casal perfeito Não existe um casal perfeito